Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Mau e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Acordei Vim Se você ainda não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora e já ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo Hoje eu vou ensinar pra vocês, vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa make, tá? Vou mostrar pra vocês, o resultado já tá lá no meu Instagram, eu fiz um challenge com essa make E eu resolvi gravar mostrando pra vocês aqui como que eu vou fazer Mas antes de tudo, solta a vinheta Gente, ó, já terminei de passar toda a base no meu rosto, ó, tem uma cobertura boa Cobriu bastante coisa, já tirei a minha camiseta porque agora a gente vai começar a fazer a parte da make artística Vamos começar a pintar o corpo Primeiro, eu vou usar... ó, eu mostrei aqui pra vocês no meu vídeo de compras Essa... esse... meio que esse estojinho aqui, diferente de... de tinta, ó É da Colormake, tá? Da Colormake E eu vou usar essa cor aqui, ó, o azul Eu vou usar o azul e o amarelo Vou fazer um shigri aí meio diferente Então, bora começar Ó, eu vou começar a passar aqui Ó, troquei de pincel, eu tô usando o da Macrylan, número... é... A06, tá? Ó, agora eu tô passando... já fiz aqui do outro lado E tô fazendo uma segunda camadinha pra ficar mais forte Eu vou fazer até a parte do queixo Eu não vou continuar aqui, tá? Eu só vou fazer... ó, fiz toda essa linha Mas até o queixo Agora eu já peguei mais tinta e vou começar a fazer aqui Descendo Ó, um lado finalizado Agora bora fazer esse outro lado Terminei esse lado também Ó, como tá ficando Da Colormake, eu vou pegar a cor amarela E vou passar aqui no côncavo Depois que eu terminei Eu vou fazer o seguinte Eu tenho uma palhetinha aqui de sombra Da Macrylan Da Macrylan não, ó Da Ludurana Eu vou pegar essa sombra Não sei se vai focar Aqui focou Eu vou pegar esse amarelo da Ludurana E vou passar aqui também Ó, já fiz um olho Agora eu vou fazer o outro Por enquanto ficou assim, ó Agora eu peguei essa pigmentação aqui A mesma tinta da... Da Colormake Peguei um pincelzinho aqui E eu vou começar A gente vai fazer agora um tipo de um sombreado Ó, vocês percebem que eu tô fazendo só no meio? Por quê? Essa parte aqui onde vai ficar em branca A gente vai passar outra cor Então, vamos continuar Eu vou terminar de passar toda essa parte branca aqui Eu já volto Gente, ó, eu terminei a parte aqui de baixo Ó, fiz até aqui, ó Tá vendo? E essa parte aqui já finalizamos Vou pegar então o pincel aqui Deixa eu só ver se é uma coisa Isso mesmo Não é não Essa referência Eu sempre faço um contorno Antes de fazer o preenchimento Ó, eu sempre Venho aqui Eu acho que fica mais fácil Contorna a área que você vai trabalhar Pra depois não ter problema Olha, gente, ficou perfeito Vou preencher toda essa parte E já volto pra mostrar pra vocês Olha ele Gente, ó, terminei essa parte Tudo bem que assim, ó Aqui, ó, dá pra ver os meus pelinhos, né? Eu tô aprendendo aqui Make artística Não dá pra ter nem barba e nem bigode Mas assim, eu gosto muito da minha barbicha E do meu bigodinho Então, é o seguinte Quando terminar tudo Eu vou esperar secar essa parte Acho que vou passar só mais uma mãozinha aqui Uma mãozinha, né? Tô pintando parede agora Vou retocar essa parte aqui, ó Só dos pelos Dos pelos Essa aqui, ó Mais essa parte de baixo do nariz E vou vir até aqui E agora eu vou preencher o outro lado Da mesma forma Ó, agora eu vou pegar Com o mesmo pincel, tá? Ele ainda tá sujo da tinta branca Eu tô fazendo um contorno aqui Pra ele pegar essa região aqui do nariz A mesma coisa do outro lado Vamos voltar para a cor amarela Tá? Vou voltar para a amarela E vou Você vai coçar e esquece que tá com a tinta Mesma coisa aqui do outro lado Vou preencher toda essa parte aqui Ó, já terminei aqui o corpo Agora vamos para o rosto Vou pintar toda essa parte E já volto pra mostrar pra vocês Ó, gente Terminei de passar no rosto inteiro Agora o que eu vou fazer? Vou voltar com a mesma esponjinha Aquela que já tava amarela mesmo E eu vou vir agora pra, ó Agora sim, ó Agora eu quero dar um contraste maior A make Quero deixar melhor Então eu vou fazer agora Vou pegar um outro pincel Peguei um pouco de laranja Por todas essas linhas Pra dar um acabamento melhor Espero que dê certo Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar esse blush da Bella Fame Ele é tipo um bronze Sabe? Vou pegar ele aqui E vou fazer Só umas batidas assim, ó Ó Outro lado a mesma coisa Vou passar um pouco aqui também Eu vou usar esse delineador Ultra Black Gente, eu não sei nem a marca desse delineador Eu comprei ele nessas lojinhas de make, sabe? Tipo Acho que eu paguei 5 reais nele E como é pra challenge mesmo Gosto de comprar make baratinho Assim, pra challenge mesmo Eu vou fazer primeiro Essa pontinha do nariz Ó Com o pincel azul Ele tá até servindo Eu vou fazer assim, ó Vou começar a fazer os desenhos Peguei a preta Gente, todas as cores que eu tô usando É daquele estojinho, tá? De cores da Color Make Então Agora eu vou desenhar a minha boca E vou passar essa tinta preta Então eu vou fazer o seguinte, ó Ó, tô gostando, hein? Gente, agora eu vou fazer a sobrancelha Até aqui, ó De sombra Da Belly Angel E vou arrumar a minha sobrancelha Ó, não teve tanta diferença Eu só dei uma preenchidinha mesmo E agora eu vou fazer do outro lado Pronto, ó Já terminei de Fazer a sobrancelha Vou desenhar a sobrancelha Secar Mas, ó, até que não ficou tão mal, não Não vou puxar É só em cima do... Aqui dessa parte Pra... Pra dar um realce no olho Bom, a parte da make acabou Foi isso Ó, olho Que eu gostei bastante dessa parte Agora eu vou terminar de me arrumar E volto pra vocês verem Opa Nossa, tudo sujo aqui Pra vocês verem o resultado final Pontei, gente E esse é o resultado final Da nossa make De... Inspirado no tigre Da Cheetos Eu estou o próprio Cheetos azul Do Salgadinho O Cheetos tá diferente, ok Eu sei Dei uma arrepiada aqui no cabelo Que ele não quer ficar muito Ó, aproveitei E passei também um pouquinho de tinta Aqui, ó No cabelo Pra dar um close E também achei que Pra dar uma finalizada Eu pintei, ó Passei um pouquinho Só de tinta azul na mão E fiz umas pintinhas também, ó Ficar meio malhado assim, ó E esse é o final da make Eu vou abaixar um pouquinho aqui Pra mostrar pra vocês, ó Pra ficar aqui de costas, ó Então foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, curte, comente Compartilha com seus amigos Se ainda não for inscrito no canal Aproveita e já se inscreve agora E ativa o sininho das notificações Que assim toda vez que eu postar vídeo novo O YouTube, ele já vai Recomendar pra você Aproveita e também me segue lá no meu Instagram É aqui, ó Vou deixar aqui, ó ArrobaMalFerreira, tá Vou deixar também o link do meu Instagram Direto aqui na descrição do vídeo Pra vocês me acompanharem por lá também Um beijo e até a próxima Tchau!